E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise aí para os jogos de hoje, dia 1º de fevereiro de 2020, voltando aqui as análises e os palpites diários com vocês, agora com os jogos dos estaduais. Separei alguns joguinhos aqui do futebol nordestino e vou trazer algumas análises e sugestões de apostas para vocês, beleza? Aproveita e se inscreve no canal, esse aqui é um canal novo, o canal antigo está bloqueado por conta dos problemas do YouTube, então é muito importante você estar inscrito para receber todas as notificações, deixar o like no vídeo, o feedback, pode ser positivo, pode ser negativo, claro que se você gostar ou não gostar e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta. Claro, fica a seu critério aqui, deixar seu comentário se você gostou de alguma coisa, se você acha que eu deixei de comentar sobre alguma coisa, deixa seu feedback nos comentários porque isso é muito importante e compartilha com seus amigos para ajudar o canal a crescer e quem sabe a gente não fazer desse aqui também um canal com mais de 100 mil pessoas, beleza galera? Vamos lá para os jogos, eu separei aqui, são 5 jogos de hoje, amanhã talvez, se vocês quiserem eu posso trazer mais, eu quero que vocês deixem nos comentários, o primeiro jogo que eu separei aqui para vocês foi o jogo do Boca Juniors contra o Lagarto, agora pelo campeonato Segipano, esse jogo começa daqui a pouco, você pode ver que o cronômetro está contando ali, né? O Boca Juniors é um time que no ano passado quase era rebaixado, o Lagarto fez uma boa primeira fase, conseguiu a vaga na Copa do Brasil, até por isso que próxima semana vai jogar na Copa do Brasil e o Lagarto tem um leve favoritismo, o Lagarto é um time que tem um investimento ali do Diego Costa, tem uma boa infraestrutura, uma boa organização, um time que paga os salários em dias pode selecionar os jogadores para disputar o campeonato, claro que sem exagerar tanto, dentro das condições do Lagarto e por isso que o Lagarto tem um leve favoritismo nessa partida porém, as odds eu não achei atraentes, as odds estão baixas para esse jogo, até por isso que eu busquei uma opção, uma segunda opção e encontrei em gols ali uma boa oportunidade o Lagarto é o time com o pior ataque da competição e a melhor defesa, vai enfrentar um Boca Juniors que tem uma péssima defesa mas pelo estilo de jogo do Lagarto e pela situação que o jogo vai acontecer, ele vai jogar fora de casa, explorando mais os contra-ataques e como não tem uma eficiência muito boa no setor ofensivo, eu acredito aí no Under 2.25, abaixo de 2.25 gols se sair 3 gols nessa partida nós perdemos, se sair 2 gols ganhamos metade, se sair 1 ou nenhum gol ganhamos a aposta inteira, beleza? essa é a primeira sugestão de aposta o segundo jogo que eu separei aqui para vocês é o jogo do River, o River do Piauí contra o CSA agora pela Copa do Nordeste, nós temos aí um River que está passando por uma situação bem complicada no campeonato piauiense é um time com uma boa infraestrutura, uma boa organização, tem investimento mas dentro de campo não está rendendo, tanto é que na última rodada acabou de demitir o técnico está com o técnico interino e o CSA vive uma realidade totalmente diferente, fez boas contratações, reforçou o elenco tudo bem que é um time que vai disputar a Série B, mas comparado com o River o elenco é muito melhor vai jogar fora de casa e tem uma odd interessante na vitória do CSA o menos 0.25 CSA, vocês encontram com a odd de 1.90 nas principais casas de apostas eu vou tirar sempre como base aqui as odds da 1.88bet, que é a casa que eu utilizo, beleza? e caso vocês ainda não tenham conta, eu vou deixar o link aqui que você pode acessar e conferir e se cadastrar na 1.88bet, beleza? o primeiro link da descrição você vai poder se cadastrar na 1.88bet então aproveita lá o bônus de 100% até 200 reais dica de aposta, CSA menos 0.25 por toda a situação difícil que o River está vivendo, beleza? no próximo jogo nós temos aqui também na Copa do Nordeste o jogo do Sport contra o Vitória nós temos aí um clássico nordestino, os dois rubro-negros e eu acredito aí que nessa partida o duelo seja bem equilibrado porém o mercado está acreditando que o Sport é bem favorito nesse jogo vocês podem ver que a cotação aqui está 1.83 para o Sport e o Vitória está pagando 4 elenco a elenco, comparando os dois eu vejo um equilíbrio aí e eu vejo uma dupla chance para o Vitória com o valor que é o handicap asiático mais 0.5 mais 0.5 para o Vitória que é a dupla chance, mesma coisa de Vitória para vencer ou empatar se o Vitória vencer ou empatar nós ganhamos essa aposta, está pagando bem 1.90 na Waited Bet e eu vou deixar essa sugestão de aposta para vocês próximo jogo nós temos aqui no Campeonato Cearense é o jogo do Barbalha contra o Calcaia o Barbalha fez uma excelente primeira fase da competição acabou deixando passar para o Guarani de Sobral e vem de um resultado ruim o Calcaia conseguiu segurar o time misto do Fortaleza o Edson Carius acabou fazendo um gol no finalzinho e é um jogo um pouco equilibrado o Barbalha leva uma certa vantagem por jogar dentro de casa por fazer uma melhor primeira fase por ter um elenco melhor mas o Barbalha está com a cabeça pensando na Copa do Brasil no dia 5 hoje é dia 1º dia 5 o Barbalha vai jogar contra o Operário do Paraná e provavelmente poupe algum jogador por mais que o técnico diga que não vai poupar mas entra com a cabeça pensando lá então acredito aí que apostar no Barbalha seja um pouco complicado e a opção de aposta que eu vou deixar que é o Over 2 gols beleza? essa cotação está um pouco baixa agora mas esperando um pouquinho no live 5 ou 10 minutos de jogo o Over 2 é uma boa pedida que se sair 2 gols a aposta é devolvida se sair 3 ou mais gols a aposta é ganha eu vejo valor nessa entrada por ter uma grande tendência de acontecer beleza galera? então é isso né é um formato diferente de trazer vídeos aqui para vocês durante um tempo eu trouxe esse formato de vídeo acabei tendo que voltar para ele porque eu não posso demonstrar a casa de aposta aqui na tela senão o YouTube começa a cobrar e também o link aqui o link não vai direto é um link que é redirecionado você clica clica de novo para você poder se cadastrar e aproveitar todos os bônus da 1.8bet que é a casa que eu utilizo e recomendo vocês também beleza? qualquer comentário deixa aqui embaixo valeu até a próxima tamo junto galera galera tchau 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 tchau